E a Rádio Rio de Janeiro, sempre ligada, antenada nessas questões que afetam a nossa sociedade, vai trabalhar o tema de hoje, que é sobre a vaidade. E antes de mais nada, nós queremos esclarecer aqui que a nossa intenção, a nossa função não é criar polêmica, não é trazer nada que venha afetar a sensibilidade, as ideias, o pensamento de todos nós, dos ouvintes e também da sociedade como um todo. Mas apenas colocar à luz da doutrina espírita, certos fatos, certos acontecimentos que estão ocorrendo atualmente na nossa sociedade. Então, nós vamos, a pergunta que nós temos hoje, que é da produção do programa, para os ouvintes até entrarem em contato conosco, é importante a participação, é a opinião de vocês ouvintes sobre esse tema, que é a vaidade. Então, a produção pergunta, quais são as consequências da vaidade na vida humana? E para ajudar a trabalhar esse tema e essa pergunta, nós trouxemos aqui um texto, que é da equipe da Redação do Momento Espírita, faz parte da Federação Espírita do Paraná, que foi publicada no dia 31 de maio de 2003. Olha, 2003, e como esse texto tem ainda, como ele está tão atual para nós, passados aí 15 anos, mais ou menos. Então, o título é Em Nome da Vaidade. Inicialmente, ele faz uma abertura contando uma fábula chinesa, mas nós vamos pular até para economizarmos aqui um pouco de tempo. Então, ele diz, em nome da vaidade, muita gente faz uso de produtos que ainda não foram bem testados pelos especialistas e dos quais se desconhece os efeitos colaterais que podem provocar. É o caso do uso desmedido do silicone, apenas por vaidade, que pode causar danos à saúde da mulher que faz esses implantes sem nenhum critério. Há ainda os produtos químicos de variada ordem que são usados para combater as marcas esculpidas no rosto pela idade. É importante pensar a respeito dessas questões para saber se vale a pena estar na moda, mas doente. Estar esteticamente belo, mas oferecendo variados riscos à saúde. Exceto os casos em que há uma necessidade terapêutica ou uma correção estética pertinente, correr riscos dessa natureza é, no mínimo, falta de bom senso. Ademais, se você já decidiu colocar brincos, piercing ou outro adereço qualquer, isso é um direito seu. Mas pense na possibilidade de consultar um especialista no assunto, um acupunturista que saiba o ponto que não lhe trará riscos à saúde. Afinal de contas, você se julga importante estar em dia com a moda. Considere que mais importante ainda é estar em dia com a saúde, com a vida. Enfim, você sabia que foi um monge chinês que criou a moda da argola de ouro no lóbulo da orelha? E que certa feita, os piratas salvaram do naufrágio vários monges, e um deles que cultivava a sabedoria da acupuntura, percebendo que um dos piratas tinha um problema de visão, colocou-lhe uma argola de ouro no lóbulo para curá-la da enfermidade. Ao longo do tempo, ele continua falando sobre essas questões das argolas, e encerra dizendo que criou-se a moda da argola na orelha. Por conhecer as origens desses modismos, é que vale a pena refletir até que ponto os enfeites trazem benefícios ou nos prejudicam à saúde. Então, para abrir os trabalhos aqui da nossa mesa de debate, lembrando que ali na operação está o nosso querido Cláudio Almeida, lá no telefone, a nossa Cheilinha, e ali na produção de imagens do Facebook, o nosso carro que está ali escondido, eu não sei se ele já desapareceu. Mas enfim, vou passar aqui a palavra inicialmente para o nosso Moisés Santos. E aí Moisés, quais são as consequências da vaidade na vida humana? Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, o Evangelho nos ensina que, na maioria das vezes, nós somos os causadores da nossa própria dor, do nosso próprio sofrimento. Então, na consciência de espírito, todos sabemos que o ego é aquela manutenção natural da sustentação da vida, de você cuidar do corpo, cuidar da saúde, fazer os exames médicos, check-up regularmente, agir em detrimento dessa saúde integral de consciência, apresentar-se bem, vestir-se bem, usar o necessário, tudo isso é manutenção natural da vida em favor da saúde integral. O problema é quando nós buscamos o excesso, quando surge então o egoísmo. Pedro de Camargo ensina que a vaidade é o parvoísmo do egoísmo. O parvoísmo é a tolice. Quer dizer, o egoísmo tornou-se tolo. Ele não tem mais o uso da razão. Ele não tem mais a capacidade de discernir. E aí vem a obstinação. A obstinação já é você pagar qualquer preço em favor da manutenção daquela ideia que o Espírito se conduz por uma forma exacerbada. A obstinação é você sair da razão, perder sua linha e fazer uma cirurgia sem condições clínicas adequadas, não avaliar o procedimento médico, quem é o médico, se ele está ligado com algum processo, é o local que vai se fazer. Então não é mais para a saúde. É para atender a ideia da mídia. Então a mídia criou um sistema de beleza. Então essa beleza tem que ser alcançada a qualquer custo. Já é a obstinação. Então aí já é a vaidade. Tomando conta do ser. E aí não é mais saudável. Nós vamos causar então risco para a própria vida. Não é mais a manutenção natural da saúde. Já é a exacerbação desse ego. Agora, essa vaidade de cuidar, de pintar o cabelo, de passar batom, de pintar as unhas, de vestir-se bem, tudo isso é vaidade ingênua. É que nós cuidamos do corpo. Não existe prejuízo para a consciência, para o Espírito, com relação a essas atitudes. O problema é a vaidade quando ela vem daquela distinção de supremacia. O que aconteceu com Hitler? Ele achou que era o supremo líder mundial e achou que uma raça seria superior à outra. E foi buscar então a destruição desse outro grupo de pessoas, dos judeus, em detrimento de uma falsa superioridade. Então, Pedro Camargo ensina no livro Na Serra do Mestre que o que moveu Hitler a destruir, a perseguir, a matar pessoas foi o uso da vaidade. E essa vaidade, sim. Ela vem do orgulho, da falsa ideia de que somos superiores uns aos outros, da supremacia que se intitula em função de uma superioridade que não existe. E aí vem a obstinação, a ganância, o poder e nos tira completamente a razão e nos causa então esse grande prejuízo. E aí nós somos realmente os causadores do nosso próprio sofrimento. Então aí está o risco. Não nos permitirmos a vaidade é você tomar consciência do limite do seu corpo, do cuidar da saúde plena. Tem muitos espíritas que vão buscar, caso o espírito entendeu o que é o espiritismo, aí deixem de ir ao médico, deixem de ir ao dentista, deixem de fazer sua atividade física, deixem de se vestir bem. Não é isso que a doutrina ensina. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Nós temos que buscar os recursos que Deus nos coloca a mãos, as possibilidades de consulta e cuidarmos de nós mesmos. Isso é um critério racional, normal, natural. O problema é o egoísmo, é quando o ego adoece. Aí nós partimos para uma exacerbação desse uso, causamos um prejuízo e nos vinculamos a um processo de modismo, de mídia, de influência exterior e que não vai acrescentar mais para nós, na nossa saúde, nos colocando em risco. É aí que vem o sofrimento, esse é o problema da vaidade. Muito bem. Marcos? Vamos iniciar aqui, puxando o nosso Allan Kardec e o Moisés... Muito bem, né? Já, com certeza, né? E que o Moisés já pontuou. Porque Allan Kardec, em um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, ele estuda as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Nas causas atuais, Kardec nos diz o seguinte, o homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então, como o Moisés já iniciou a abordagem, as consequências da vaidade que nós assistimos nesses últimos dias no noticiário, de várias pessoas, que no caso eram mulheres, que desencarnaram em procedimentos cirúrgicos estéticos, desnecessários, na verdade, porque nós estamos confundindo o cuidar do corpo com esse excesso pela vaidade. É claro, e o Moisés também já abordou isso, é claro que nós temos que nos apresentar da melhor maneira possível. O corpo é dádiva divina e nós temos a obrigação de bem cuidar do nosso corpo, que está nos servindo nesta encarnação. mas, daí, você confundir esse bem cuidar em dedicar a sua vida para sair bem na foto, na selfie, para você estar cheio de músculos, para isso, para aquilo, essa é uma ilusão, é um equívoco, porque tudo que é da matéria, e aí está o corpo, passa, e passa aqui mesmo. Às vezes, eu falo em palestras, por mais que você possa fazer cirurgia estética, injetar isso ou aquilo, tomar medicamentos, ir para a academia todo dia, o corpo chega a um momento, o avanço da idade, que ele vai cair por si mesmo. É natural, a decriptude, isso vai acabar acontecendo. Então, nós somos iludidos, porque quando desencarnarmos, nós vamos apresentar o que do outro lado? Ou seja, no retorno à pátria espiritual. O que nós estamos levando. O que estamos levando, exatamente. Bom, não, mas quanto tempo você gastava para cuidar do corpo? Ah, três horas de academia todo dia, fiz, sei lá, mais de 20 cirurgias estéticas para isso e para aquilo, apliquei, não sei o que lá. Então, quando você começar a somar, e aí entra também as horas de salão de beleza, as horas de shopping para comprar as melhores roupas, os melhores produtos, perfumes, e você vive aí estourando cartão de crédito, cheque especial e tudo mais, e não há emprego que consiga, né, fazer equilíbrio financeiro, mas é a hora de parar. Mas, espera um pouco, eu nasci para isso? A vida é para isso? Então, nós estamos nos excessos e os excessos nos desviam do essencial, que é fazer o autoconhecimento, a autoeducação e as conquistas de ordem espiritual. Os espíritos superiores são muito claros conosco ao dizer que as grandes chagas da humanidade são o egoísmo, o materialismo, o orgulho, a indiferença e a vaidade, que é a irmã de tudo isso. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essas situações. É claro que eu, por exemplo, vou fazer uma palestra pública. É claro que eu vou tomar um certo cuidado, por exemplo, pelo menos para ver se o meu cabelo está penteado, se a roupa está bem composta. Até porque a gente não pode assustar o público. Exatamente. Mas daí, aí você olhar assim, eu vou fazer aqui um faz de conta, deixa eu ver que roupa que eu vou usar. Ah, eu vou de terno. Ah, não, o que é isso? Só tem um terno inglês aqui no armário. Não, eu quero usar aquele italiano. Isso é vaidade. Tanto faz como tanto fez. Se ele é nacional, estrangeiro, feito disso ou daquilo, isso não importa. Isso é o de menos. Importante é o que você vai transmitir. Importante é aquilo que você é. E nós precisamos entender que aquilo que nós somos nem sempre está representado pelo corpo. Eu sempre digo isso aos jovens, não se iludam com o corpo bonito. O corpo bonito nem sempre revela alma bonita. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, vaidade dentro do limite natural, normal, dos cuidados que nós temos que ter com o corpo, como dádiva divina, mas muito cuidado com esses excessos, porque está aí o noticiário. É tanto excesso, tanta coisa, que acabou se perdendo a vida. E retornam para a parte espiritual com a bagagem moral vazia. Muito bem. E há uma passagem no livro Missionários da Luz, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, em que ele trabalha ali um processo de reencarnação, estão naquele departamento, cuidando ali de programas de reencarnação, em que uma pessoa, uma mulher, isso, bem lembrado, ela apresenta uma questão aos guias, aos benfeitores, porque ela vem a desempenhar determinada tarefa e o biotipo do corpo físico dela, a estética, a silhueta dela, era uma silhueta que poderia prejudicar, trazer embaraços para essa tarefa que ela viria a desempenhar quando reencarnada. E aí ela pede uma alteração ali na genética do corpo físico, naquela programação, para que ela desconfigurasse aquela genética perfeita, ela vinha com o corpo feminino atraente, então ela pede para modificar aquilo justamente para que aquele corpo não se tornasse um embaraço para aquela tarefa que ela vinha desempenhar aqui no mundo material. Então até isso a gente tem que levar em consideração também. O nosso corpo físico ele obedece, ele é de acordo com as nossas necessidades, com a programação que a gente tem que desenvolver, com as provas que a gente tem que passar. Então, tem uma pergunta aqui, Moisés? Ouvinte pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone 3386-1400, vai ser atendido ali pela Cheilinha, pode também interagir conosco pelo nosso WhatsApp 984-867-633, também pelo nosso Facebook que está transmitindo aqui ao vivo ou pelo nosso canal do YouTube. Aqui no Facebook, Moisés, a Rosana Franklin ela pergunta pode-se considerar suicídio um caso desses, vaidade, que vimos nas últimas semanas? Rosana e Franklin, um abraço para você, obrigado pela participação. A doutrina nos ensina que só existe suicídio quando há intenção de realizá-lo. Então, se a pessoa está na ilusão exacerbada de apresentar um corpo físico ditado pela moda ou por uma intenção sensual em que ela se julga mais bela, mais confortável que ela tenha esse objetivo, ela não está querendo morrer. Ela não está em busca da extinção da sua vida. Ela pode estar iludida com um processo exterior, passageiro, que não vai atender a intimidade, a sustentação da saúde do espírito, mas não tem a intenção de morrer. Então, ela não está calculando, foi o que eu estava explicando, é o nível em que a pessoa entra obstinada num objetivo em que a razão deixa de configurar discernimento para distinguir o que é bom do que é mal. Então, aí a pessoa que é o médico, que não tem a cautela, não tem as condições, já tem uma postura também de se promover e não está querendo cuidar muito bem da saúde da pessoa, acabou gerando as consequências. Então, tudo é aprendizado. A experiência no erro também é aprendizado. Então, a doutrina também vem nos ensinar isso, que existe a misericórdia divina, existe o uso do livre-arbítrio também para nos equivocarmos e reconsiderarmos, elevarmos a nossa autoestima, não nos condenarmos e buscarmos novos recursos de ações, criarmos novos hábitos, atender o chamado de Jesus, quando ele diz acumular os tesouros dos céus, porque esses ninguém rouba, a traça não corrói e conquistam patrimônios reais para cada um de nós. Então, esses tesouros são as virtudes que nós vamos conseguir trabalhando, nos engajando na proposta do bem, assumindo o compromisso, buscando o entendimento da verdade. Então, se não há intenção configurada para morrer, não é suicídio. É um equívoco grave, é um risco que se coloca, mas se a pessoa ignorava, se ela não tinha essa intenção, não pode se configurar suicídio. Muito bem. Marcos, aqui pelo WhatsApp, a Cristina de Irajá mandou um abraço para você e ela diz que esse abraço é de todos do Centro Espírita, Joaquim Murtim. Um abraço a você, Cristina, e a todos lá do Joaquim Murtim. Muito bem. Aqui é a Regina Célia, da Ilha também. Regina, a sua pergunta, o Moisés acabou de responder aqui, quando respondeu a Rosane lá pela pergunta da Rosane do Facebook. E aqui, Marcos, a Edna do Valqueiro, ela diz, Parabéns, nós temos que ser felizes com aquilo que Deus nos deu, com certeza, sem nenhuma dúvida. É claro que isso não nos impede de fazer, por exemplo, uma cirurgia estética corretiva. alguma coisa que vai nos melhorar, que vai nos deixar viver melhor, inclusive nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos com os outros. O grande problema é quando nós saímos cultuando o corpo e eu estava aqui lembrando uma mensagem belíssima que está no livro Estante da Vida do nosso querido Humberto de Campos, através do Chico Xavier, quando ele entrevista a ex-atriz norte-americana Marilyn Monroe. e que todos conhecem relativamente a vida dela e sabem que ela fez um culto ao corpo, a beleza externa do corpo muito grande e ela desencarnou em situação muito ruim. Ela é entrevistada pelo Humberto de Campos e ela faz um alerta às mulheres para tomarem cuidado desse culto ao corpo, essa questão da exacerbação da sexualidade e achar que isso conquista o mundo. e como ela mesmo diz, pode até conquistar o mundo material, mas depois quando você se vê de volta ao mundo espiritual, você vê que não fez nenhuma conquista efetiva. E vale a pena ler essa entrevista na íntegra. É uma das primeiras mensagens, se não me engano. É, está no livro Estante da Vida, é um alerta, ela faz um discurso a todos nós, nos alertando, cuidado com o culto ao corpo e ela que reencarnou realmente com o corpo esteticamente muito bonito, nos padrões aqui humanos, mas ela não conseguiu se equilibrar dentro disso, porque é uma prova realmente muito difícil ao espírito. Então, olha, é melhor você ser um pouquinho feio, nesses casos, e se contentar com isso, porque você veio para isso, então vamos em frente, cuida do corpo, cuida da saúde, mas realmente, esse tipo de vaidade só nos leva a grandes perdas. Muito bem, amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Até lá. Ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, você pode ligar e participar, telefone 3386-1400, pode interagir conosco também através do nosso WhatsApp, 984-86-7633, pode nos assistir e nos ouvir pelo nosso site, radiorio-de-janeiro.am.br, pode nos assistir também aqui ao vivo, agora nós, já há algum tempo, com câmeras HD para expressar melhor a nossa beleza, né, Marcos? Claro. Nada a ver com a nossa vaidade. Não, nada com a vaidade, né? Câmeras de alta definição para justamente levar um melhor visual da rádio para os nossos internautas. E podem também compartilhar o nosso conteúdo além do Facebook e também pelo nosso canal do YouTube, onde você, além de compartilhar, de ter acesso ao nosso conteúdo, pode nos ajudar a divulgar a programação da Rádio Rio de Janeiro, levando a mais pessoas que possam se servir desse nosso conteúdo. Temos aqui algumas participações, lembrando que o nosso tema de hoje é sobre a vaidade, aqui no programa Debate na Rio, aqui pelo Facebook, a Magda Martins, Cristiane Teixeira, lá do Bezerra de Menezes, a Orlandina Bentes, um grande abraço, um beijo, Orlandina, Luzia Ribamar, do Leão Deni, Marilza Coelho, também lá do Bezerra, Silvana Rosendo, Jailto Pereira, do Espiritismo.net, Shirley Carvalho, sugerindo aqui até a leitura do livro Amor, Imbatível o Amor, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, um excelente livro também, Rosângela Paiva, lá do Bezerra de Menezes, aqui o Mário André, Elizabeth, Maria Martins, Carlos Nolasco, Alení Brito, também lá do Leão Andeni, Manuel Pereira, também o Manuel Pereira, inclusive, Moisés, ele faz uma colocação aqui, ele faz uma réplica sobre a sua resposta, ele diz o seguinte, o Manuel Pereira de Mello, Moisés, embora, lembrando que foi a resposta que o Moisés deu, sobre a pergunta do suicídio direto, no caso das mortes, das desencarnações que ocorreram recentemente. Então, ele pergunta, embora, também concorde que estes casos não configuraram suicídio, quando alguém agride o seu corpo, mesmo sem a intenção de se matar, acabando por desencarnar em função dessa agressão, caracteriza-se o suicídio indireto. Lembremos-nos do vício do álcool, do tabaco, das drogas ilícitas, etc. Perfeitamente, meu amigo Manuel, é a nossa resposta configurou-se do suicídio direto, quando há intenção. Se nós agimos deliberadamente, fora dos padrões de manutenção natural da saúde, estamos, então, criando o suicídio indireto. Inclusive, não obrigatoriamente seria o momento daquela pessoa que foi buscar estética exagerada se estava no momento dela desencarnar. Ela realmente ignorava, mas agiu sem o uso da manutenção da consciência, porque Deus escreveu as suas leis na nossa consciência. Então, nós sabemos quando estamos nos arriscando. Então, o problema é justamente a obstinação pela vaidade nos tira o atributo da razão e podemos, sim, também causar o suicídio indireto, com certeza. O André Cunha, ele faz uma pergunta que não tem a ver com o nosso tema. A gente vai responder para não deixar passar em branco. Ele pergunta sobre o caso dos meninos aqui pelo Facebook que ficaram presos na caverna. Seria um karma? Enfim, o que Allan Kardec responderia? O que o Espiritismo responde sobre esse tema? Na verdade, André, a gente sugere a leitura do capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, causa das aflições, enfim, motivos atuais, o que a gente pode entender? Se é uma prova, se é uma expiação, a gente não tem como afirmar. O karma, ele é um termo dos hindus, salvo engano, em que diz que nós estamos predestinados a determinada situação. O Espiritismo, ele trabalha com a lei de causa e efeito, com a lei de provas e expiações, em que todos nós, quando cometemos um ato, nós atraímos uma consequência. Então, tudo aquilo que eu faço tem uma consequência. O que aconteceu para esses meninos terem que passar por essa experiência, a gente não tem como dizer, mas eles cumpriram algo que estava previsto na lei e talvez na programação espiritual deles. Então, esse capítulo 5, talvez, em o Evangelho Segundo o Espiritismo, possa ajudar a entender motivos das causas atuais, causas anteriores, provas e expiações, vai ajudar a entender mais ou menos o que se passou com esses meninos. E aqui pelo Facebook, a Valéria Ferreira, ela diz, poxa, não gostaria de permanecer nova sempre. Quero cumprir as etapas do jeito natural. Claro, cuidando da saúde e se melhorando sem exageros. Amo minhas linhas de expressões. Acho um charme. E aí me ocorreu aqui, Moisés e Marcos, que a sociedade, ela impõe um padrão de estética, um padrão de beleza, e que se a gente não estiver atento a isso, a essa imposição, a gente acaba se deixando levar por isso e achando que tem que ser assim, porque a sociedade impõe que você tenha um corpo físico atraente, escultural, enfim, e você acaba se sensibilizando, sensibilizar não é o termo, mas você se sente obrigado a seguir aquele padrão de estética que a sociedade nos impõe. Nós temos que lembrar que os padrões culturais, eles se modificam de acordo com a época, de acordo com o país, a região, então aquilo que para nós aqui, esteticamente, é algo muito bom, culturalmente, é algo exigido, pode não ser em outro país, um país europeu ou um país asiático, por exemplo. E lembrar que essa questão do fisiculturismo que nós temos tanto hoje, essa estética da beleza, não existia tempos atrás, muito pelo contrário. Aliás, os filmes e novelas de época, eles têm um grande problema, um problemão para resolver, porque esteticamente falando, ali para o século XVII, século XVIII, a mulher gorda é que era o padrão. Não, as mulheres esculturais, as atrizes esculturais que nós temos hoje, as mais cheinhas, era o padrão, era a beleza feminina. Então, nós precisamos tomar muito cuidado de nos deixarmos arrastar pelos padrões culturais. É claro que nós estamos aqui vivendo em 2018, século XXI, existe toda uma moda, existe toda uma cultura a qual nós vamos tentar nos adequar. Mas o fato de você se adequar não quer dizer que você vá para o exagero. Então, mudou o tipo de roupa, lá vai você fazer compra sem poder. Ah, não se usa mais esse penteado, então lá vai você gastar dinheiro para trocar o penteado. Não, agora pinta o cabelo assim. Então, tem que tomar muito cuidado. para você até complementar, a Elisabeth coloca assim, acho que não tem nada demais fazer um procedimento estético, desde que seja com segurança e com profissionais habilitados. E nós também não estamos dizendo... Não, que não se possa fazer, que isso é condenável, nada disso, em absoluto. Lembrando aqui, que o nosso Chico Xavier usava peruca, que era uma questão de estética, de apresentação junto ao grande público, à TV, e ele não gostava desse olhar careca, do jeito que ele era. Então, ele usava a peruca. Não era questão de vaidade, porque a vaidade ela é irmã do orgulho. Essa que é a grande verdade. E a vaidade se manifesta de várias maneiras. Primeiro, nessa questão da apresentação pessoal exuberante. Então, isso nós vemos muito entre artistas. Então, tem aí um prêmio, qualquer coisa, uma cerimônia qualquer, e fica assim, aquela luta vaidosa, quem é que se apresenta de forma mais vistosa, com o melhor vestido, com a roupa X e Y. Cuidado, minha gente. A vaidade se manifesta quando você, por exemplo, fica evidenciando suas qualidades intelectuais. Ou seja, eu é que sei. quem é esse... Então, muito cuidado, isso é vaidade. O esforço em realçar os dotes físicos, que está se mostrando aí, arranca a camisa para mostrar sua musculatura toda. Vamos com calma. Será que é por aí? A intolerância com aqueles que têm uma condição social ou intelectual mais humilde. E aí você, se colocando sempre acima. Então, tudo isso é vaidade. Ah, mas eu sou levado a isso, porque se eu não me apresentar assim, se eu não me vestir assado, eu não consigo isso e aquilo, a empresa exige. Mas você pode obedecer a determinados padrões culturais, mas de forma leve, suave, tranquila, sem exageros e tomar cuidado para que daqui a pouco, lá na frente, você não consiga mais viver sem essas coisas. Se torna um vício. Se torna um vício. Então, tem que tomar muito cuidado em você se deixar levar para os padrões culturais que amanhã já podem ser modificados totalmente. Tudo aquilo que é em excesso acaba se tornando um vício, uma paixão. Tudo que é em excesso se torna uma paixão. Moisés, aqui a Amélia Maria do grupo Melhores no Amor de Volta Redonda, ela pergunta, as pessoas conscientes de tudo que foi explicado através de vocês e mesmo assim estão inseridas no contexto, serão mais cobradas? Abraços fraternos. Abraço fraterno para você também, Amélia. É claro que Jesus já nos disse que muito será cobrado daquele a quem muito foi dado. Então, quando nós passamos a conhecer, existe naturalmente o impositivo da retificação em nós mesmos. Isso é trabalho da nossa intimidade, da relação nossa conosco mesmo, para a manutenção da consciência e o seu estado de saúde. Conhecer sem realizar o esforço porque nós não somos cobrados por sermos perfeitos ou condenados por sermos imperfeitos. Não é assim que se procede. É o esforço que se faz. Allan Kardec nos ensina que somos cristãos verdadeiros, verdadeiros espíritas, por realizar esforço. então cada um é que sabe o esforço que está realizando. Cada um perante a própria consciência, perante Deus, é que sabe o quanto está realizando para a sua transformação moral que não é fácil, é trabalhoso. Daí existir o mérito. Então, a doutrina espírita apresenta esse desafio, a proposta da reformulação íntima é o maior fenômeno que a doutrina pode realizar. As pessoas vão para a casa espírita buscando fenômeno, querem vir materialização, querem ter evidência, querem ver as comunicações espirituais dos espíritos superiores, querem buscar fenômenos para atraírem-se, sentirem-se, buscar atração, circense, mas não é. O objetivo da casa espírita é educar. Agora, nós não temos que nos colocar como inferiores porque ainda apresentamos essa necessidade. Nós somos seres inacabados. Deus nos criou possíveis ignorantes. Então, nós estamos a caminho da perfeição. Então, todo esse trabalho adiante de nós, a grande luz está muito distante para todos nós. Então, é muito trabalhoso. Então, conhecer é a busca natural. Jesus ensinou. Busque a verdade, a verdade será conhecida e com ela você se libertará. Então, é preciso conhecer a verdade. Agora, o quanto essa verdade já faz aplicação útil nas nossas escolhas e isso é tarefa de cada um e ninguém tem que se comparar com ninguém porque ninguém sabe o esforço que cada um está realizando, as propriedades, o empenho, a determinação, o quanto já se engajou dentro da proposta desse trabalho e isso é que vai contar esse esforço. Então, só porque conheceu e ainda não agiu é porque está dentro do processo natural. O Leon Denis faz essa explicação com a propriedade de... Confloresceu ainda, né? Isso. O Leon Denis nos ensina que é preciso saturar as mentes com conhecimento superior. Conhecimento que não faz parte ainda dos nossos atos, não faz parte ainda das nossas palavras, dos nossos pensamentos, mas que vão sendo saturados como gota a gota até que daqui a pouco esse conhecimento passe a ser a expressão das nossas palavras, do nosso pensamento. Então, a reforma do caráter se faz pela reforma do pensamento. Quando passamos a pensar, a agir de forma espontânea, esse magnetismo é a nossa assinatura espiritual, a assinatura magnética que nós irradiamos, que nós determinamos perante os outros. E aí vamos realizando essas conquistas passo a passo. Então, não existe essa cobrança, não existe essa perseguição, não existe essa exigência, esse constrangimento de fazer com que o outro seja o que nós não somos ainda. Então, a nossa tarefa aqui é de divulgar, mas enquanto estamos divulgando, estamos fazendo a terapia para nós mesmos também, porque ao falarmos também estamos nos fortalecendo dentro desses conceitos. Então, na hora que formos pensar, falar e agir, nós estamos estruturados e abalizados nesse conteúdo. então, nós não temos essa tarefa de perseguir a mentira, desmistificar o erro, não, nós temos o compromisso de viver a verdade. E se essa verdade é boa para nós, que seja primeiramente para as nossas escolhas. Muito bem, aqui Marcos, a Rita, deixa eu ver se eu acho aqui a mensagem dela, está aqui, a Rita Rocha, salvo engano, é a Rita, é ela mesmo, a Rita lá do Leão Denir, ela diz, boa tarde a todos, sempre bom ouvi-los, estou bem aliviada de ser um pouquinho feia, me ajudou muito Marcos, o seu livro, a Elis, me ajudou muito Marcos, o seu livro, Escola do Sentimento, também me ajudou muito no estudo sobre educação do livro Pensamento e Vida. Então, aqui, essa, a gente acaba tendo uma classificação, de feio, de bonito, de acordo com os padrões, e isso muito baseado na nossa aparência física. E eu lembro que o Divaldo, uma vez, ele contou um caso, ele dizia que uma pessoa casou com uma mulher, mas era uma mulher, ele até contava aquilo de uma forma com humor, que ele dizia que a pessoa era feinha, mas feinha de doer, mas era muito linda, do ponto de vista espiritual, linda por dentro. Então, existe essa essa classificação, o lindo material e o lindo espiritual. É verdade. Rita, um abraço a você. Quando estou aí fazendo palestras, seminários, e chega alguém e fala, ah, que prazer conhecê-lo, eu ouço você lá na Rádio Rio de Janeiro, aí eu brincando, então, primeira coisa aqui, claro, eu agradeço, mas a primeira coisa é pedir desculpas a você. por que você está me pedindo desculpas? Porque você devia imaginar uma pessoa muito mais bonita do que eu sou, mas o que eu posso fazer? Essa minha encarnação é desse jeito. E as pessoas caem na risada, que é isso, o que vale são suas palavras, graças a Deus. Mas é isso, nós não podemos nos equivocar com as coisas, procurar a beleza da alma, do espírito, isso que é importante. O Divaldo conta também uma história de um grande amigo dele, casado, que um dia lá na mansão do caminho chegou para ele, lá em Salvador, disse assim, Divaldo, encontrei a minha alma gêmea. Ele falou, sim, claro, a fulana, a sua esposa, que há tantos anos vocês são casados. Não, não estou falando dela, não, estou até me separando dela, é a fulana, loira de olhos azuis e não sei o que mais. E o Divaldo tentou demovê-lo dessa separação que era uma ilusão, não teve jeito. Um amigo se separou, foi embora, passaram os anos, voltaram a se reencontrar. E o Divaldo então perguntou como é que ele estava e ele disse, ah, Divaldo, aquela outra lá me levou para o fundo do poço, não era nada daquilo, não era uma gêmea, coisa nenhuma, etc, etc. O que é que eu faço agora da minha vida? E aí o Divaldo, contando toda essa história, ele arremata, pois é, olha a nossa ilusão, olha o que a vaidade, o orgulho nos fazem. Nós estamos num planeta de provas e expiações e todos somos espíritos imperfeitos. Então, não é missão nossa aqui tentar encontrar a alma gêmea de minha alma, mas sim agradecer muito a Deus por uma alma igualzinha a minha ter aceitado se algemar comigo para me aguentar do jeito que eu sou e vice-versa. Então, minha gente, vamos tocar a nossa vida em frente com as dádivas que Deus vem prodigalizando para nós, cuidando, sim, do corpo, da saúde, mas não com tanta preocupação com isso. E Rita, você é linda pelo tempo que nós convivemos lá no Leão Denim. Um grande abraço e um beijo para você. Aqui, Moisés, a Maria Tereza da Tijuca, ela diz o seguinte, Moisés, quase perfeito, só faltou dar ênfase à verdadeira vaidade, essa sim que prejudica o Espírito, a vaidade moral, a vaidade do Espírito que pensa que tudo sabe e nada faz, os outros só falaram da vaidade física, que essa só prejudica aquele Espírito. Peço ao Moisés que fale da verdadeira vaidade como dizia Emmanuel. Perfeito, inclusive... Pelo telefone é para a participação da Maria Tereza. Ok, Maria Tereza. Perfeito, inclusive Allan Kardec também faz uma explanação muito boa no livro Obras Póstumas que é o ensaio sobre o orgulho e o egoísmo. Aí está a origem da vaidade. Então, ali, ele nos ensina que nós temos que viver intensamente duas prerrogativas. Primeiro, que o Espírito não é criado junto com o corpo. Então, isso nos faz reconhecer que no mesmo nível no mesmo patamar de existência se alguém desenvolveu a intelectualidade a sabedoria alguma capacidade mais do que outro que ele não se atribua superior ao outro. Ele pode ser mais velho em espírito do que o outro pode ter desenvolvido essa aptidão e, portanto, está um pouco mais à frente em termos de experiência mas isso não torna melhor do que o outro. sabendo que o Espírito não é criado junto com o corpo nós temos vidas anteriores que nos permitem desenvolver aptidões e que hoje vamos demonstrar isso claramente. Então, que não seja motivo de orgulho o fato de termos essa ou aquela habilidade perante o outro. Mas isso tem princípio no conhecimento. O Espírito não é criado junto com o corpo. Então, isso nos destitui da condição de orgulho. E o segundo é a vida prossegue além do corpo físico. Ela não acaba com o corpo físico. Então, nós não somos corpos nós somos espíritos. Então, isso também nos tira a necessidade de vivermos em função de nós mesmos. É fazendo com que haja prejuízo ou semelhante obstinação é causas em prol das necessidades egoísticas. Então, sabendo que existe a imortalidade, que o Espírito prossegue além do corpo físico, nós não vamos ter motivo para pensarmos só em nós. E que a vida não vai acabar. E que eu não tenho que exercer todo o meu prazer. Eu não tenho que viver intensamente sem pensar que existe um amanhã. Eu não tenho que deixar de dormir porque tenho que fazer porque não há mais tempo. Eu não tenho que agir de forma exacerbada prejudicando as minhas energias não aproveitando o momento porque ele vai acabar. Então, isso nos tira também o egoísmo. Então, é um ensaio que Allan Kardec faz um raciocínio essas duas condições. O Espírito não é criado junto com o corpo e ele existe além do corpo físico de carne. Isso nos exime de desenvolver os excessos do orgulho e do egoísmo. Porque o egoísmo vem do orgulho e a vaidade vem do excesso de egoísmo. E também da supremacia de acharmos uns aos outros que é a vaidade moral como o Marcos de Mário já explicou muito bem aqui. Então, também não estamos aqui para ser perfeitos, né? Eu fui quase perfeito mas não posso ser perfeito. Nós estamos no processo. Eu estou no processo de esforço natural de aprendizado. Sou aprendiz da doutrina espírita essa doutrina maravilhosa libertadora que vem nos ensinar que existe um consolo existe as pessoas que se equivocaram hoje por terem agido de forma exagerada podem reconsiderar podem fazer o seu recomeço. Jesus disse que aqueles que estiverem sobrecarregados tristes enfermos que venham até mim que eu vos aliviarei então ninguém está condenado porque se equivocou. Nós estamos predispostos ao aprendizado sempre Deus nos permite fazer as escolhas equivocadas e nós temos que ter a coragem de reconsiderar a humildade e saber erramos podemos consertar podemos reconsiderar e agir melhor. Em relação a isso a humildade no mundo acadêmico nós temos a figura do PHD por exemplo então você ser um PHD não há problema nenhum agora você se transformar num PHDus aí é que é o problema. um grande beijo para a nossa querida Nádia do Couto do Vale a Nádia ela foi traída hoje pelo trânsito ela estava está a caminho da rádio mas não conseguiu chegar a tempo por conta aí do trânsito um beijão para a Nádia e para os ouvintes também que estão aqui perguntando por ela é que a Fátima Miranda Marcos a nossa querida Maria de Fátima Miranda um beijo para você Miranda ela diz sobriedade é nosso ideal em tudo Deus dotou o homem de inteligência e se faz necessário usá-la com responsabilidade todo abuso é comprometimento moral parabéns o programa está bastante objetivo abraços a todos estava com saudade de ouvir o Marcos Deus nos abençoe Fátima um grande abraço a você assina embaixo das suas palavras sem dúvida alguma é isso mas nós estamos sintonizados viu não se preocupe não nem sempre estamos juntos mas estamos sintonizados grande abraço a você amigos ouvintes nós estamos chegando ao final do programa debate na Rio jornalismo espírita interativo no ar nós vamos agora passar a palavra aos nossos debatedores para as suas considerações finais e a despedida Moisés um grande abraço a todos queridos ouvintes que a luz o amor de Deus nos fortaleça sempre que o despertar de consciência se faça para cada um de nós com as possibilidades de crescimento aprendizagem e progresso para o espírito muita paz para todos bem a todos nossos ouvintes o meu abraço desejando paz e que nós possamos entender da necessidade de desenvolvermos acima de tudo a humildade e a caridade para obtermos esse equilíbrio aqui na nossa existência humana muito bem um abraço aqui para o Rodrigo José da Cruzada Espírita Suburbana também para Denise Guimarães que fala sobre a vaidade moral que nós acabamos de responder aqui a um internauta a Shirley Santos muito bom o programa menino André adorei os esclarecimentos do Moisés e Marcos perfeitos concordo a vaidade além do necessário é prejudicial a saúde muita paz a todos vocês são lindos do jeito que estão um abraço aqui também o Alberto Nóbrega um grande abraço do Centro Espírita Nair Montes de Castro do Meia Marcelo Alcântara também um abraço então amigos ouvintes nós chegamos ao final do programa de hoje desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana se Deus quiser este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade de Clube da Fraternidade